Conseguimos, né? Isso é um ato de uma bancada completa, é um ato coletivo que vai ajudar a população de Campina Grande. Nunca será um ato individual. Há uma necessidade muito grande. A saúde de Campina Grande, apesar do slogan saúde de verdade, ela não funciona. Então, por não funcionar, há diversas demandas e vários munícipes que chegam batendo aqui à nossa porta, da casa, independente de bancada, seja de situação ou oposição, vai reclamar do atendimento do João XXIII. Muitas pessoas estão morrendo nas filas do João XXIII e o João XXIII muitas vezes diz que é a própria prefeitura que não faz o pagamento devido, por isso que ela não faz, não cumpre o papel com excelência. Quais são os vereadores que subscreveram, Anderson? Foi o vereador Olímpio Oliveira, o vereador Rostam Maracajá, o vereador Renan Maracajá, Rostam Paraíba, o vereador Bruno Faustino, a vereadora Dona Fátima, João Oliveira e Eva Gouveia. Qual o próximo caso agora? E Emerson Cabral, nós tivemos nove assinaturas, era necessário apenas de oito assinaturas, mas nós tivemos nove assinaturas, apesar da bancada de situação, que foi quem trouxe o caso, inclusive. É interessante porque quem trouxe essa demanda para dentro dessa casa foi o próprio vereador de situação, e mesmo assim não teve a humildade muitas vezes de subscrever um requerimento para analisar aquele caso em concreto que foi trazido pela própria bancada. E a bancada tentou de alguma forma apresentar um somatório de requerimentos para tornar uma CPI genérica, porque assim ela não poderia acontecer e a gente não caiu nessa. Eu acho que a CPI, não, eu tenho uma certeza, a CPI tem que investigar os fatos que estão acontecendo no João XXIII para que a nossa população não morra nas filas do Hospital João XXIII, que não cumpre o papel que é determinado diante da pactuação feita junto ao município de Campina Grande. Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é que o presidente da casa, Marinaldo Cardoso, possa chamar o colégio de líderes para fazer as indicações, no caso de cinco membros, para essa comissão, e aí os líderes vão fazer suas escolhas dentro, respeitando o regimento da casa, para que dentro dessas escolhas já possa começar a comissão parlamentar e inquérito para investigar o caso concreto do João XXIII. O vereador Alexandre sugeriu a ampliação do campo de investigação da CPI, por que a proposta não foi aceita? A gente sabe que a intenção não é a ampliação do campo. A intenção é que tumultuar uma CPI para que ela, no final, ela tenha pizza, trazendo várias outras demandas que Campina Grande tem. Mas o vereador tem a maioria aqui na casa, ele mesmo pode abrir outra CPI. A casa, ela permite duas CPI no ano legislativo. Ele pode abrir e ele conta com minha assinatura para qualquer tipo de investigação que seja. Investigar é necessário e é um papel do vereador. E ele tem já a minha assinatura. Se ele não tem, dá a base dele, mas dá a minha, pode ter certeza que ele já tem.